AAAAAAAAian Vão suspeitar de mim caramba louquinhas vira eu viro pra cá AIHAHAAAI Ah vocês que tão e vocês podem desmutar já pô vocês ja morreram mesmo e não tem mais ninguém é eu e o Gil cês podem ir desmutar aí Ei, ei, ei Eu sou o Gil E sim, nós jogamos Among Us Com alguns amigos e inscritos do canal Se você quer saber o que aconteceu Já deixa o seu like, compartilha E se inscreva E muito, muito obrigado Tá todo mundo namorando aqui atrás Tem até um ovo no meio Olha, olha os barulhinhos Ah, não, nem tudo Parece ferídico, hein? O que eu tô fazendo aí, mano? Que sexo Essa parada é porque eu tô comendo Não me mata Desisto, não pegue impostor, não Impossível, cara Eita, coxão Eu vou mudar minha cor, mano Deve ser isso Só pode ser Ai, já Caraca, não deu nem tempo de eu sair do bagulho lá E me escanear em paz O que foi isso? Só sei que foi uma boa leva Que viu agora o corpo junto Todo mundo tava junto aqui agora Mano, eu acho que pode ser a chonadona Quando eu tava... Tadinho, né? Só porque é meu web namorada Me ciume, mano Mano Foi um impostor, velho Nice Pera É porque, tipo Eu tava indo ajeitar o bagulho lá Que tava meio Quebrado Aí Tava só eu e ela no corredor E quando eu voltei Porque eu achava que ela podia ser impostor E me matar Aí Acharam Reportaram o corpo Mas eu achei o corpo Com várias pessoas É, eu tava junto com você também Eu tava junto com você Cara, eu não tenho ideia Eu não tenho suspeita nenhuma no momento Eu vou esquipar É, eu vou dar skip e voltar também, então Cara, vocês nunca vão... Mano, vou tá na fanta ainda Caraca, suspeitaram o dela, juro Jura que suspeita... Nossa, cara Que que é isso, velho? Cara, ninguém vai suspeitar dele Ninguém vai suspeitar dele Cara, ninguém vai suspeitar dele Caraca, tá sinistro aí Marcar quem tá Porque esse daqui não tem nick Ah, tem sim, é um jota Caraca, parece tipo um chapeuzinho Caraca, acho que tudo Puxa Sai daqui Olha o bicho vindo Eu ta meio suspeito Usava um marinho cheio de graça Opa report Mano Eu não cheguei a ver o corpo Apareceu o repórter eu reportei Eu também não vi o corpo Eu tenho uma suspeita Porque depois que eu reportei Apareceu alguém ali bem em cima Suspeita de quem? Como assim? Eu tava com você o tempo todo Eu tava lá em cima Eu tava com o marrom E qualquer outro Você não tava lá em cima, você tava aqui embaixo Eu também tô achando Eu também tô achando Não, pera Acho que é o Jota, mano É Pode ser os dois Como você não viu, velho? Tava eu, você e o Jota Não, Luquinha, você tava embaixo, velho Era a outra cor que tava lá em cima Mano, ou é o Luinte ou é o Jota Mano, tava eu e você e o Jota, Ju Tipo, quando a gente tava lá em cima no reator Eu não tinha te visto Você transportou, pode ter sido isso Mas tava eu e você juntos Eu vou falando sério mesmo Olha, eu vi Caraca, velho É Vou esquipar o voto Eu era o amarelo Não, era você mesmo Eu tenho certeza Era você mesmo Acho que eu vou votar no Jota Não Ele falou que tem spam Caraca Ninguém nunca vai... mano Que que é isso de scan? Agora eu já era Dá pra... O scan dá pra ver se a pessoa aí encostou ou não Você morreu, vocês mataram ou vocês perderam Ô Less, fica mutado, você já morreu Já tem coisa sabotada Tem coisa sabotada já, mano Tá perto desse marronzinho Pior que o Lunity também Ó, tem eles dois ali Aí é complicado Minhas Pra mim é o Luquinha Ai, misericórdia Olha, mano, eu sabia Sabia Sabia, moleque O Jota aí muito Estava muito Falei, doido Sabia Cara, porque eu esquipei o voto, mano Porque eu esquipei o voto, viu Eu falei Eu falei Eu falei Era os dois, hein, mano Caraca, nós tínhamos acertado Vocês não tá ligado Vocês não tá ligado Mãe, ninguém vai suspeitar do Jota Eu falei isso Eu tava te seguindo pra ver se você ia fazer fake task E a primeira vez que você parou ali na task de consertar os fios A barrinha não encheu Aí eu desconfiei Aí a segunda vez que você fez a task aí encheu Aí eu falei Tá Ou ele teve sorte de alguém completar uma task na mesma hora que ele acabou Ou não é ele Engraçado Antes da outra partida A cor que eu tinha colocado era o vermelho Aí eu fiquei verde Aí agora ficou o vermelho sozinho aqui sem feche Ah, eu voltei a ser preto Deixa eu voltar a ser adiota Adiota Ih, sai da minha cola policial Cara de pau O que? Shhh Até que fim né guys Até que fim Eu e o Luquinhas ainda E o Luquinhas doido Ai minha nó Shhh Vão suspeitar de mim Caramba Luquinhas Vindo pra cá Luquinha Vindo pra cá Luquinha É irresistível É o que isso daí? Esse scan mostra se é impostor é isso? Sim, sim Agora eu entendi E prova que eu tive Prova se você for um um tolete de cara eu vou esquipar alguém tem suspeita mano não eu esquipei que pô mesmo mano lunity saiu fácil foto policial e a biazinha o lucas eu tinha que pegar um tolete a biazinha saiu do jogo aí minha nota o subluição não coisar logo é pode quitar ele tá bem coitado do menino mas eu tô achando que ele tá dormindo sei lá mano ele foi pegar um tolete de carne também ou pode estar comendo rosquinha sei lá é verdade quando tava na partida a gente deixou o votinho muito alto a gente não votava aí a gente ficava perdão tem a pó pra votar e aí esse daí não tá voltando e vamos deixar essa na próxima ele fazia a mesma coisa e a gente aqui fez beleza é estranho e o namoro namoro que ver esse tamanho e parabéns desesperado é e aí 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 querido parabéns ou os meus pêsames e ela pode ser uma criança de 10 anos com aqui foi no azul um verde escuro e vermelho ver se eu tô com que eu acusando que que aconteceu legal confio em mim só divertido por não confiar em ver se eu não vou não vou millimeter de cá não tá bom e aí olha eu tô indo consertar luz Eita Olha um corpo, caramba Como que fala aqui Você é burro, cara, que loucura Não era corpo, não Logo eu pensei que tinha um corpo ali, cara Que bagulho louco Olha, o policial tá quietinho Acho que o policial caiu, mano Não, não, não Ai, ai Cadê a pessoa, mano? Ixi, encontraram Caralho, quase todo mundo da qual morreu, velho Que isso Quem reportou? Ah, vocês que estão aí, vocês podem desmutar já, pô Vocês já morreram mesmo e não tem mais ninguém É eu e o Gil, vocês podem desmutar aí Mano, por que tu me acusas? Oxe, morreu, a roda tava em cima Oxe, morreu Rosa tava em cima e não reportou Eu não posso falar nada Não, pode falar, pô É eu e o Gil impostou e todo mundo da qual já morreu Então vocês podem falar Ah, todo mundo já morreu? Matei todo mundo Dei prioridade Eita, tá certinho Vamos no rosa Não fui, eu juro Acho que é o rosa Ô, Lott, desculpa, cara Você pediu muito pra mim te matar Eu apaguei a luz Você tava na minha frentinha Aí eu falei Ah, Lott foi mal, velho Você tá pedindo Eu ia pegar ele com você no corredor, Luquinha Viu que você também o impostou? Sim Até que fim Foi por isso que eu morri, pô Porque eram os dois, saca? Ah, desculpa, eu vou votar no rosa Porque eu vi o Gil passando atrás de mim Ah, moleque Que bolo, Luquinha Eu fiquei pô Eu fiquei pô Ô, caralho, mano Até que fim Eu pensei, eu pensei Não, o lunch não pode ser Tem uma chance Mas eu acho que não é Aí do nada vem um Entra o bagulho na minha cara Assim Mano